E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com nossa programação aqui no canal do seu humilde amigo Gaia, trazendo para você aí a continuação da nossa jogatina de Resident Evil 2 Remake, o jogo do Leon. Então, estamos fazendo o game B, que é o game do Leon, e vamos atrás de novos puzzles para estar fazendo aí no meio do caminho aí, para dar continuidade à nossa aventura. Nós já temos aqui uns itens chaves aqui, que nós coletamos, alguns já utilizei já. E agora a gente... vou deixar essa arma para trás aqui, porque ela está ocupando muito espaço, vou levar a Samurai Eagle no lugar dela, que é melhor, né? Está ocupando muito espaço ali, aquela NPC1. Ah, vou deixar só esses itens aqui, uma erva ali para sobrevivência, e agora vamos nessa. Vamos ver o que está nos esperando aí pelo meio do caminho. Bom, eu tenho o rolo de filme, e tenho essa chave. Acredito eu que eu devo usar agora o rolo de filme. Caraca, eu não esperava por essa. O problema é que aqueles zombies ali, acho que vão quebrar ali a janela também, né? Velocímetro ligado. Ah, qual é, cara? Eu não tinha bomba aqui para usar, não? Eu lembro que eu tinha bomba, cara. Bomba de contra-ataque. Aí, dá aquele de brisinho, vai, agarra. Pô. Dá chato, cara. Ah, eles estão roubando demais, mano. Tá doido, mano. Que dificuldade terrível, cara. Já nesse início de gameplay. Tá doido. Tá doido. Mó mentira, esses zombies ter conseguido me agarrar. E não morreu, não, hein? Ó, vai mandar mais um agarrão. Cara, eles estão muito resistentes. Esse jogo não tá no dificulte, não, cara. Eu tô jogando no normal, mano. Tá desse jeito. Caracoliz. Varreu minha energia. Varreu minha saúde. Cara, tem uma porta lá embaixo que eu não sei. Acho que eu vim dela. Deixa eu ver. É, eu vim por ela. Eu abri ela pelo lado de lá. Ali sai naquela parte dos cachorros. Aquela parte lá do estacionamento da delegacia. Eu sei que o jogo já tá... Tá tenso, cara. Ó, ele vai agora começar a debrar e andar rápido, quer ver? Começando a achar que Beretta não faz mais efeito nesses caras, não. Tenso. Gente, foi que o jogo tá tão apelão assim, mano. Agora que estoura o cérebro, agora é tarde. Saúde está boa. Minha defesa tá na metade ali, pelo que eu tô vendo. Ainda tem o perigo iminente do Mr. X ainda, né? Que está solta por aí. Bom, eu tenho esses itens-chave. Então, acho que é pra cá mesmo que eu devo ir, cara. Posso cortar caminho por aqui. Opa, uma herbe. E aqui, eu já peguei tudo que tinha pegado. Ó. Acho que um zombie entrou ali na sala. Eu acho que é pra cá que tá a tal da sala que eu tô querendo. A sala onde tá o lance do rolo dos filmes. Essa arma equipada. E vai vir carnificindo aí. Apesar que eu acho que já veio, né? Ah, mas volta aí. Veio de novo. Acredito que tem até outro ainda. Não, o outro já morreu. Foi o que eu já tinha matado. Cara, essa porta eu nunca abri ela, cara. Fica ver o que tem ali dentro. Eu acho que eu tô com pressa pra fazer meus quebra-cabeça. E fica vindo uma grande gama de zombies aí pra me atacar o tempo todo. Ó, dibrando e ligou o modo patinete. Dando rápido pra caramba aí, cara. Pode isso. Eu só consigo estourar o cérebro deles depois que eu dou muita quantidade de tiro. Nunca estoura logo de primeiro pra facilitar a minha vida. Não posso esquecer que o Mr. X tá solto, né? Ele tá andando, cara. Eu jurava que tinha dois, que eu vim outro aí. Jurava, cara. Pra mim vem outro. Caramba, pensei que era um ali. Era a árvore, a planta. Bom, aqui então que a gente vai fazer o... A revelação do rolo do filme. Armário no terceiro andar. Ah. Armário, terceiro andar. Ah, e aí? Acho que foi uma foto que abriu ali. É. C, B, L, D, C, M. C, B, L, D, C, M. Vamos lá. Vai que é um item chave que vai me dar lá, né? Não está nada a tentar. Não está. Bom. Você vai ter que ser andar aqui, né, não? C, B, L. Não é. Então, DCM. Então, C, B, L, em outro lugar, então. Tudo pra pegar uma munição. Eu acho que aqui embaixo tem outro armário, aqui no segundo andar. Eu jurava que tinha um armário aqui, cara. Como assim que não tem? Aqui, ó. Vamos tentar DCM, então. Também não é. Lascou-se tudo. E agora? Agora só tem esse item chave e essa chave aqui. Ao menos eu tenho chaves, né? Ao menos isso. Tem uma manivela também. Preciso abrir alguns lugares aí com a manivela. Cara, tem muita coisa pra ser feita nesse jogo. Jogo B é complicado, mano. Ficou bastante complexo o jogo B aqui nessa... Nessa versão remake. Aqui é novidade, hein? Aí, já é uma novidadezinha, já. Espero que tenha item chave aqui, então. Opa! Parece ser um... Ih, isso daqui é chato de fazer, rapaz. Um, dois, três, quatro. Pronto. Já gravei os quatro primeiros. Um. Ah, por pouco. Quase lá, hein? Foi. Caraca, de primeira, cara. Que sorte. Isso sempre me dá dor de cabeça, esse puzzle aí. Ah, um componente lá naquela maquininha. Dos armamentos dos Star-T. Ah, um componente lá naquela maquininha. Não, aí foi muito lindo. Apesar que isso daí não é agora, cara. Não é agora, ainda tem que pegar um negócio dali ainda. Tem que pegar a manivela pra fazer aquilo ali suspender. Cara, agora tem que raciocinar, pensar. Uma chave deteriorada. E ela não foi usada ainda. Complicada que essa chave ainda nem foi usada, mano. Pra cá, será que eu já abri? Ó, um buraco ali pra botar a manivela ali. Acredito eu que ainda tem mais uma passagem dessa aí pelo jogo aí. Bom, já deu pra perceber que aqui é novidade, né? Aqui é tudo novo. Ah, olha onde eu saí, cara. Não é bem assim que é novo. Eu não tenho a chave dali, cara. E agora? Os caras são uns reis da esquiva. E vem esquivando do meu estilo. Já tô até acostumado, mano. Eu não sei como é que o Mr. X não tá vindo atrás de mim, cara. Escutando esse tiroteio todo. Ah, tudo que eu temia não é a mesma chave. Que droga, cara. Aqui também não, hein. Então tem muita coisa aí faltando fazer. Tem muito pôslo aí que eu não fiz certo aí. Pra tá ainda nesse zero a zero aí, nesse impasse aí. Eu vim dali. Aí ele não entra. Agora só tem esse caminho aqui pra gente vasculhar se falta alguma coisa. É, não tem outro jeito, cara. Tem que sair vasculhando até ver se se encontra. Uma granada flash. Isso é bom. Eu acho que o Evin é... É Vim carnificina aqui, hein. Não. Sei que era carnificina que viria aqui. Ó, ligou, ligou o patinete elétrico. Já era. Vai ficar correndo. Correndo e esquivando. Aí, eu não tenho essa chave ainda. Caraca, onde foi parar essa chave? A chave de coraçãozinho que eu não peguei ainda. Eu não tô lembrado, mano. Onde esteja? Deve ser algum item que eu até já tenha, hein. Eu tô desconfiado. Ih, rapaz. Acho que eu já sei o que é. Eu tenho esse item. É a droga da... Qual é o nome? Aquela joia vermelha. Aposto que é ela, cara. É a joia vermelha, sim. Tem que pegar a joia vermelha. Bom. Pelo que eu lembro, é isso, sim. Essa porta é trancada por lá. O outro lado. Carapos. Tenso, hein. Mais problema ali. Mais problema. Como se já não bastasse tudo isso, perdemos esse caminho aí. Ah, eu não apaguei esse fogo ainda. Tá aí uma coisa que eu não fiz ainda. Até o momento. Cadê os zombies que vinham aqui? Ah, eu matei eles no começo do jogo, não é isso? Rapaz, que susto. Eles vão correr. Então... Tava vivo ainda, hein. Tava vivo ainda, hein. E está viva ainda. Caraca, é muito trabalho, cara. Matar um zumbizinho aqui, tá dando muito trabalho. Já ia acreditar que o cara estivesse vivo. Já ia até, tipo, que aceitar de boa. Bom, a manivela já posso descartar já. Então, vamos descartar ela. Descartar essa chave. Se apareceu ali, pode descartar. Então vamos fazer isso. Para facilitar a nossa vida. Ganhei já espaço aí no inventário. Na versão original, aqui vinha zumbi. Eles ficavam escondidinho aqui dentro, cara. Opa! Tudo que eu queria. Aí, a tal da... A bendita chave aí, ó. Finalmente. É dar um save, cara. Guardar o que não serve. Só aquela outra chave ali que eu vou deixar mesmo. Aqui fala o quê? Ah! Só me deu a chave. Essa chave dá para abrir vários caminhos aí, cara. Várias passagens aí no jogo aí que... Eu ainda não explorei. Porque eu não tinha essa chave. Essa precinct de queio verde. Ali eu já ativei já a água. Aliás, mudei o fluxo da água, acho. Acho que agora a água vai cair para o outro lado. Agora eu tenho que ligar aqui a ducha para cair ali, ó. E apagar um incêndio. Eu acho que é isso, né? Pelo menos era assim com a Claire. No jogo A. Olha lá. Fez um carregamento. Então já sabe, né? A cena se repete. A cena se repete. Não serviu para tanta coisa assim, não? Só abriu um corte de caminho. Só isso. Mais para me importar caminho que eu abri isso daqui. É, ali eu abri pela passagem. E aqui, cara? Olha, eu peguei a joia da mão do... Da estate. Estate, ó. E eu tenho a chave verde. E vem o Mr. X aí. Tem espaço? Tem. Tem espaço. Tem espaço no inventário. Primeira vez que eu entro nessa porta aí. Corredor curtíssimo, cara. Opa! Nem queria. E que maravilha. Olha o que eu acabo de achar. Ô, bomba! Caraca. Ó, já vim nessa porta assim. Só que eu tinha vindo... Por outra parte. Por ali, ó. Agora lembrei. Tô lembrado agora dela. Ali não abre ainda. Ah, o Mr. X tá vindo aí. Vou esperar ele vir e derrubar ele primeiro. Ele nem fez cerimônia. Já abriu a porta na seta que eu tava aqui dentro. Opa! O que que tem aqui? Ah! É isso mesmo. Pra cá ainda tem coisa a ser feita, né, cara? Vou botar o botão lá na maquininha lá pra poder coletar item. O meu inventário tá muito curto. Tem que aumentar esse inventário aí. O Mr. X tá logo aqui perto. Cara, vamos fazer uns puzzles, né? Ah, munição de bereto. Tá de sacanagem, cara. Vou pegar e jogar fora, pelo menos, né? Pô, esse Mr. X é muito chato, cara. Agora ele vai esperar também. Ih, digitei errado. Cara, só vem item que eu não quero. Eu só queria uma pochete pra aumentar meu inventário, mano. Eu só queria aumentar meu slot. Bom, falta o que agora? 203. Não tem. 206, então. 206, então. 207. Tem? Tem. É, mas não dá em nada. 202, então. 201. Agora eu chego. Deixa eu ver. Tá faltando isso daqui. E eu tenho isso daqui também. Não. Fica com um pouquinho aí. Muito afobado. Não posso guardar nada, infelizmente. Ainda tem que carregar tudo. Acho que aqui eu fui, cara. Na porta ali. Eu fui, quer ver? Deixa eu trancar essa porta já. E ele tá vendo. Não chato, cara. Não chato mesmo. Não chato mesmo. Aí tá certo. Não chato mesmo. Tá certo. A velha técnica de surgir do além. Ih, deu soco no vácuo ali, no nada. Tu viu, né? Que a porta nem abriu. Ele simplesmente surgiu do nada. Ele fez logo isso. Eu já tava esperando que ele ia fazer isso. Dá tempo. Bora, Lima. Agora ele vai se recuperar e a gente já subiu. Caraca. E não dá pra derrubar ele da escada, não, hein? Deveria dar, né? Então tinha dois, viu? Era dois zombies que tinha ali. Não era um só. Vou destrancar logo essa porta aqui. Talvez eu... Eu precise usá-la pra fazer um corte de caminho. Custa nada, cara. Aperto mesmo logo aqui. Já sim, já destravado. Tchau, tchau. 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 Será que com ele ganha o mesmo item que a Clare pegava? Tá tão igual o jogo da Clare, jogo B, jogo A da Clare. Só tá diferente na dificuldade, os caras tão apelando demais, só isso. Só a única diferença que eu vi foi essa, até o momento. Poucas coisas mudaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo visto não aconteceu nada. Nada aconteceu. Aquela dali tá certa. Tá lá em cima. E aqui em cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa piada foi engraçada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu não sei se tem que usar dois, né? Em vez de um. Só pra cá mesmo a gente chega lá onde tem que colocar esse componente eletrônico. Por isso que foi bom já deixar destravado aquela porta ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então cara Pra mim chegar ali eu tenho que cortar um caminho, mano. Eu tenho que ir lá pra aquela parte do estacionamento. É, por lá que eu vou ter que lembrar, cara. Como é que se faz essa jossa? Tô vendo que eu vou andar um bocado, quer ver? Algumas cães aí? Algumas cães aí? Vou dar um save aqui, sabe? Como assim que não tem escrivaninha? Tinha, pô. Não, porque tinha uma escrivaninha ali. Ah, eu voltei. Pra cá. Pelo menos parece com o Mr. X. Não tem costume de vir aqui fora, não, né? Cara, como é que entra na delegacia, gente? Cadê a delegacia? Caraca, o que eu vim fazer aqui pra fora, mano? Por que que eu fui inventar isso? Só um perrengue agora pra chegar lá dentro da delegacia de novo. Caraca, quem disse que ele não tem costume de fazer uns piqueniques? Faz piqueniques sim, cara. Ele nem é sedentário de ficar só lá dentro, não. Um. 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 Pode ser que eu consiga chegar naquela parte lá do componente eletrônico, né? Eu acho que por aqui chega. Dá um savezinho aqui. Vou ser surpreendido. Vou guardar uma erva. Pô, era só o que faltava. Ali não abre. E aqui. Não uso. Sempre eu deixo de avistar essa parte aqui. Sempre eu caio nessa. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem passagem nenhuma, nada. Pô, complicado, cara. Então eu não posso ir pra lá agora. Não é possível. A parte do estacionamento dos automóveis. Então não é pra ir pra lá agora. Deixa eu ver o que nós temos. Eu tenho o componente eletrônico e essa chave, cara. Vou examinar ela. Ela tem uma numeração. Chave de ignição de um carro. Bom, ela é a chave de um carro, mano. É, mas pra chegar onde estão os carros? Não tem condição, né? Não tem condição, né? O que é isso? O terceiro andar acho que eu não fui ainda não hein Ameaça a gameplay aqui, eu não lembro de ter ido lá não E ele tá por cima pelo jeito O barulho tá muito vil Ele quer me enganar mano Pra saber agora, se é por cima ou por baixo Complicado cara É, parece que ele tava lá por baixo Eu acho que tem outro hein Dá até na ponta dos pés mano Cara, só vem isso cara, o tempo todo O que é isso? O que é que eu abri né, abri, ué, ah tá, é aquela sala, era aqui mesmo que eu tava querendo vir, só pra vir um negócio, ah não, aqui não tem nada de, de painel pra se colocar componente eletrônico, não vai acontecer nada, mas é bom deixar ali né. Ele não entra aqui não cara, com as putos sons e nada. Tchau. não deu para o Mr. X de novo não foi dessa vez que me pegou na surpresa não estou a fim de cair nisso não estou ficando sem caminho para explorar agora só tem outro lado ali para mim ver agora agora eu vou do outro lado bom aqui já fui e corta caminho e aqui está aí uma porta que precisou de chave e eu não tenho a chave apesar que eu conheço aquela porta ali eu tenho que ir para o outro lado então fazer uma caçada para lá caraca ele está andando muito rápido mano está andando rápido demais pensei de ela estar aqui fora aqui eu não sei se eu já entrei já entrei sim que eu até acendi a luz já vocês podem ver a luz está até acesa aqui não tem nada para a gente coletar caraca mas está andando muito rápido cara isso não está normal não mano andando rápido demais ele tem mais porta não né é rapaz está ficando difícil é difícil descobrir coisa nova aqui eu estou andando andando e andando cara só pode ser lá para a parte dos acho que ali por baixo ali por baixo eu desço lá no estacionamento ali eu tenho certeza que desce cara não é possível não e o bom foi que eu coletei uns itens né eu fiz uma coleta aqui parei aqui no save game acabei sendo beneficiado aí com essa demora aí a demora para descobrir para onde teria que ir eu tenho certeza que tem coisa a se fazer ali embaixo e caminho a se explorar também só espero que o Mr. X não fique perturbando vindo atrás de mim aqui eu tenho a chave e o componente eletrônico e essa chave aí tem porta lá que requer ela aqui por volta do estacionamento e passagem obstruída o que é isso cara tem tanto caminho aqui e aí e até a dúvida em por onde começar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e raspão e na pele de raspão agora tem mais em acabou não e o bom que você tira espalha cara se não tá lascado vamos escolher esses carros né cara vamos escolher que essa chave que eu tô é uma chave de veículo mano já escutei um barulho de porta batendo parece que temos companhia já ali é uma porta eletrônica essa daqui não vai abrir tá vermelha dito e feito eu vim daqui será vim daqui e aquela verde ali onde será que vai dar sei que eu tenho que arrumar uma forma de ir naquela parte cara naquela parte onde tá o a estátua empalhada da da do tigre viu tem que chegar naquela parte lá vai escolher aqui também que de repente uma parte aqui que requer essa chave verde bom que eu já fiz uma limpa boa aqui fiz umas matanças boas facilitar um pouco a vida aí um painel aí nem sabia cara descobri na sorte já quer outro então é essa chave mesmo cara que eu tô com ela com certeza tem que ir na outra parte por aqui para pegar outro componente isso não vai funcionar aí não é agora aqui já coletei tudo né mais nada agora temos esse caminho aqui para dar um explorado eu acho que eu não fui em tudo quanto é lugar aqui aqui é um save não não é um save aqui eu já tinha abrido aquela chave eu até já descardei já nem tá mais comigo mano tá complicado mano jogo B é muito desafio eu vim dali deixa eu ver dado com os carnificinos né e agora tanto caminho não tem aqui e tem ali um por aqui que já tá na minha cara já estamos já esti ver aqui a 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 eu acho que eu já vasculhei tudo mano não tem mais nada para vasculhar ou então esse negócio tá muito bem escondido o papão não há nada o que eu tenho é só para sim que tiquei verde eu jurava tinha um lugar e para que um item e aqui rapaz aí ó caraca passei várias vezes por esse item não tava vendo ele é mole cara é preso no jogo tá de bobeira aí vou ganhar outro componente eletrônico tem que saber e é mole mano agora tem que achar aquele painel e colocar esse componente lá ela na na cela é onde aquele camarada foi atacado lá pelo Mr. X eu sei que é lá que eu tenho que usar isso e agora não sei como chega lá mas eu vou descobrir E aí E aí não aqui eu volto lá para delegacia é um cara de ser para cá e aí E aí E aí E aí E aí Aquela alavanca ali vai funcionar, cara. Agora fora do pozo, né? Quase lá, hein? Voltou pouco. Não faz a curva ali, mano? Então não era ali. Como é que pode, né? Uma coisa só muda tudo. Mas não ligou os dois. Mas não ligou os dois. Um foi, mas o outro não foi. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. É, isso daqui pelo jeito tem que fazer um bastante curva até e onde eu preciso, com cara de que é isso mesmo. Ah, mas aí falta o outro de novo, cara. Caraca, que puzzle sinistro. Tchau, tchau. 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 Ou será que tem que fazer uma volta ao mundo Pra poder depois chegar ali Tô vendo não, cara Esse jogo eu já espero tudo agora Ali tinha que fazer a curva, mano Aqui tinha que fazer a curva, não faz? Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. E ali não pode desligar mesmo. Aqui eu posso desligar. Aqui também eu acho que sim, né? Não adianta desligar ali, ó. Caraca, eu tenho que dar uma volta lá em cima. Meu Deus do céu. Vou pegar um memorandum. Ganhei até spray, então é sinal que algo vai acontecer. E um cartão. Olha o cartão lá daquela porta eletrônica. Parece, né? O estacionamento. Sim, mas... Isso não explica as rumores sobre a Orphanagem. Eu só acho que é muito coincidência. Umbrella é um dos benefícios. Você me disse que essa entrevista foi sobre a nova Universidade de Umbrella. Transcrição da entrevista. E o que eu tanto queria. O cartão eletrônico. Fuja do estacionamento. Fica bem que eu matei todo mundo. Fica bem que eu matei todo mundo. Morri. Não sei como é que eu não morri, cara. Uma dentada aqui já é dano. Meu demônio, cara. eu deixei levar pela pressa e a gente que os cães já foram eliminados e aí e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Uou, essa foi maneira. Ainda tá emblemática aí. Eu não vou nem dizer aquela chave ainda. Não sei agora se eu devo usar ela. Mas até o momento, nada. Nenhum zombi por aqui? Estranho. Engraçado ela tá vindo pra cá, eu jurava que ela não ia vir pra cá. O que que ela tá tramando, cara? Eu pensei que ela ia apurar dali, cara. Ele é capaz de... Ó, ela vai abrir essa porta, hein? Olha lá, ela abre, ela tinha uma chave mestra pra abrir, mole, cara. Personagem braba, cara. Quem disse que no Resident Evil 2 essa porta aqui não abre? Na outra gameplay eu falei que isso daqui deve não abrir aí. Eu fortaleci a shotgun ainda. Peguei ali um item ali pra deixar ela mais forte. Eu não vou te machucar. Eu disse... Não move! Eu estou apenas passando. Eu vou pedir que você baixe essa arma. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar. Corrindo e vai direto... Demorando da maneira que você veio. Eu acho que sua filha precisa de ajuda, senhor. Cara, esse jogo mexe muito com as emoções, é muita tristeza que acontece, aqui as crianças sofrem demais nesse jogo. É a minha filha, minha filha, minha filha, só deixe ela ser. Amor? Dad... Sweetheart, eu disse que você se mantém. Vamos lá. Ok? O que é isso aí? Os f***ing things... O que eles fizeram isso? Cop! Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Ela era a sua espécieira. Angel. Eu jurava que ia ter um save, um save point aqui. Não, vou para escolher ainda. Aqui no Resident Evil 3 tinha né? O PC começou a fazer descanso de tela. Caraca, não tem um save state aqui. O inventário está bom ainda. A seguir deve ter então. Você sabe? É uma coisa manter a verdade de mim. Mas por que ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. E manter quem está atrás dela. Ela é a pessoa com a Umbrella. Ajudando pessoas como elas? Eu vou... É por isso que eu entrei a força. O cabelo da Eden, em vez de desmanchar na chuva, está ficando mais lisinho ainda. Olha lá. Está parecendo o capacete do Darth Vader até. Está mais brilhoso e lisinho ainda o cabelo dela. Está bem dito. Depois de você. Você pode ter tido. E... Não consigo imaginar um cientista realmente está aqui. Segundo a HQ, isso leva a direção ao Umbrella da cidade. Os cães estão se dirigidos pela cidade. Como eles poderiam ter um trabalho, sem a autoridade saber? Obrigada. Umbrella da cidade tem um controle do Rakim da cidade por anos. Cara, agora que eu tô pensando Esse túnel aqui me traz uma recordação Do Resident Evil Estrondos Tá me vindo na mente Agora o crocodilo gigante O jacaré gigante O crocodilo gigante E lembrar disso Não foi muito legal agora não Bateu já a apreensão Ah lá, ele mesmo O crocodilo gigante Caracolis Como aqui tudo mudou Opa, um escrivaninho Até dar um save no jogo Guardar você O restante fica aqui comigo Ainda não vem? Cadê Ainda? É eu, hein? Mulher toda misteriosa Toda Cheia de surpresas Corredor e obscura Ele quebrou aqui, mano Quebrou e entrou por ali Achei a cratera até pequena Pro tamanho dele Isso é coisa dele Isso é coisa dele Um homem de coragem Um homem de coragem Ele me alcançou, mano Não sei como é que ele não me engoliu Cara, acho que ele só quer me assustar, né não? Eu vi o meu sangue Não dá pra ver o sangue não, mano Rapaz, isso tá ficando ruim Disco morreu, disco Morreu, morreu Caraca, mano Foi insano agora, hein? O bom, pelo menos Que faz parte da Da cena, né? Tá certo que ali eu tinha que guiar Pro boneco correr pra trás Mas Parece que ele numa bocã E mata conforme fazia no Na aviação original, não, cara Onde, gente? Onde, Aida? Ah, tá Agora que você ativou a escada Ah, palma Que eu fiquei com o coração na mão Agora eu fiquei Can't say I didn't warn you You said the virus turned people into monsters Not reptiles Their point I'm just impressed You made it in one piece So let me get this straight Umbrella sells monsters like that To who? Our Somebody else's? They don't sell the monsters They sell the viruses that make them And Annette is who makes the viruses Scary as that alligator was Annette's far more dangerous Um... 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 Comunicação Seguir aqui... Opa Escrivaninha e esperar aí da ONG né para poder dar o cheio para poder mexer na máquina de Escrivaninha a lá dito efeito a gente espera ela também Não vai acontecer Não vai acontecer Net Birkin Ela é quem estamos procurando? Não há muito tempo Precisa cuidar dela Estamos aqui para o vírus G Não vai acontecer Eu te alertarei, Dr Oh, sim? Ei! Pare! Ada! Você nunca vai conseguir o G-Virus! Não esperava isso de um cientista. Leon. Não esqueça de eu. Apenas ir. Precisa ela antes que ela saiba. Vamos jogar com a senhorita Wong? É isso mesmo? É isso mesmo. Senti um pouquinho a nostalgia de Resident Evil 4 aqui. Do jogo da Ada. Uma vez que ela está em casa, eles vão chamar para a extração. Você pode correr, Annette, mas você não pode esconder. Apenas ir para a extração. Não estou entendendo. Ah, tá. Caraca, a tecnologia. O Batman é isso, hein? Ah lá, parei. Ah, mas não pode ir ainda por lá? Então por onde eu tenho que ir, gente? Ah, mas não pode ir. Ah, malha. E aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô achando que eu vou ter que voltar e fazer o mesmo esquema lá atrás. Tá aparecendo. Tchau. 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 Mano, vou ter que perder essa vida mesmo aqui, cara. Vou ter que voltar aqui de novo e tentar fazer tudo bonitinho. Pô, a parte zoadona, cara. Não tinha jeito. Caraca, não morreu ele. Não acontece nada, mano. Agora morri, mano. Caraca, que roubo, cara. Como é que eu vou passar dessa parte aí, mano? Se nada abre. Tá doido? Ah, com certeza que ia morrer ali. Mulher só vem com nove balinhas só. Não pode pegar as armas que tá no baú. Pô, e não aparece o quebra-cabeça de cara que tem que fazer. Um enigma desse? Como é que eu não ia morrer ali? Surpresa é ser se eu não morresse. Surpresa é ser se eu não morresse. Candy from a baby. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, não, não. Não, não. Pelo menos eu economizei munição, né? Vou ter que usar aqui mesmo. Arrisco dizer que essas munições vão embora aí, sem eu conseguir dar cabo desses zombies aí. Vou até chamar esse primeiro pra cá, cara, pra dar tiro de perto. Vou chamar ele pro corredor que vai querer esquivar tiro. Isso é certo. Olha lá. Ele vem até de banda, até de lado. Três tiros já esquivado. Quatro. Complicado, cara. Muito complicado jogar isso assim. Ah, outro veio por trás. Ah, pô, é, cara. Pô, tá muito apelão esse jogo, mano. Porra, caracoles. Cara, aqui, pelo jeito, é a tática do jibri mesmo, mano. Como enfrentar eles, não. Tem que esquivar mesmo? Tem jeito? Pô, sacanagem, mano. Ih. Caíba, aí eu parei, cara. Dá pra jogar mais isso, não, viu? Tá impossível, cara. Pô, como é que eu vou jogar desse jeito assim, cara? Não vem bala, os caras esquivam do tiro. Não tem uma faca pra tentar se virar nos 30. Pô. É difícil, cara. Só se eu trouxer eles todos pra cá, pra essa salinha aqui. E depois sair correndo, né? Mas não devem vir todos. O outro zumbi lá e a mulher não vai vir. Só vai vir esse. Eles não vão ser tão ingênuos assim, não. Mas quando? Vou achar bom, é... Munição mesmo aqui. Agora eu fiquei cercado, já é. Não vai vir. Não pode vir. Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. E aí ela levanta... É hora do rango Tinha nem visto isso naquela hora Morre, criatura! Caraca, mano Pô, levou muito tiro, cara Pra tá assim Opa Pô, é Ah, não acredito, cara Meu Deus, o jogo dela, porra Que velho ex, porra Doido, cara E tá aquela mulher perturbada lá dentro Sempre foi boa em correr Vou te dar isso Tudo que eu precisava Ah, e agora? Caraca ele ainda conseguiu errar, lindo Foda, cara É foda Quero ver da onde vai continuar Se eu morrer aqui Claro que eu vou morrer aqui Quero ver como é que vai ser Ah Ah Uh Ah 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 É vivendo e aprendendo Na outra eu consigo Não pensei nisso que era ali no No cantinho O problema todo é esse zumbi Não, não quero se lhe admira não O problema não é o mirar O problema é os caras esquivarem mesmo Que história é essa de auxiliar de mira Os caras estão esquivando Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer nada Agora o robô do boneco já vinha assim Com a energia já Já deteriorada Uma puta da sacanagem Ah, coé cara Pô, aí não dá Ah, mano, não pode jogar assim Não pode jogar não, mano Porra O jogo dela é Um bagulho de ninja mesmo Muito difícil Agora vai ficar a vida toda aqui Me acertando aqui Olha aí Quando vai vir é uma coisa boba Uma forma de escapar desse cara Pô, ele vai ficar nessa mesmo Guardando a minha passagem aí Chega a ser tosco, cara E não fechou E não fechou Não tem painel nenhum, cara Pra usar isso Caraca, lixo Cadê essa fiação? Cadê o outro Caraca, esse macete não cola coelho, cara De ir pra frente e pra trás na hora certa Nem isso tá colando Complicado, mano Pra mim o sangue já vem assim, ó Já vem sem energia já E fica mais difícil ainda A porta não vai querer abrir agora Não é isso Ah lá De ter feito Pode Não é isso Cara, tinha que ter uma erva, mano Pelo menos Não era pra minha energia vir assim Deteriorada, não Não tem como jogar assim Arrumar nada aí Pô, tinha que dar pra ativar Aquela energia lá A gente dele Ele surgir É impossível jogar assim É impossível jogar assim Cara, eu nunca vi Cara, eu nunca vi tanta sacanagem Num lugar só Caraca, essa porta não abre Que isso, cara Aquela hora abriu, pô Que safadeza, mano Safadeza dos inferno E esse jogo bugou, mano Só pode Bugou Tá abrindo na hora que tem vontade Mais uma vida Mais uma vida Que complicado, cara Não basta dificuldade O negócio ainda tá bugando A porta não abre, pô Que complicado Pasada Canção Trap Trap devenu melhor At Walmart A rock Trap Então Trap Te Em manship Se E agora tem que eu preciso, levou um soco primeiro Caraca, não abre não, mano Porra Era a única tática que eu tinha pra esquivar dele Se não tem essa tática, então, já era Um abraço Esse negócio não abre não, cara Ridículo, mano Caraca, só abre quando ele tá em cima Ali enchendo a paciência, mano Pô, que jogo nojento, cara Pô, que foda que perde aqui e volta tudo de novo, cara Não tem mais como jogar isso assim Impossível Tá doido? Acabou não E vai pro lado aí Caraca, mano, vejo a hora de voltar a jogar com o personagem principal, Nilma E vai com ela, é uma bosta de jogar com essa mulher Vou até salvar, mano Meu Deus Que dificuldade extrema, cara Tem nem uma balinha, mano Ah tá, eu já tinha 10 Agora tem 9 Não dá pra matar zumbi mesmo Com derra bala aqui nesse jogo Eu acho que provavelmente não é 복íssimo Eu conheço Ah 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 E o Mister X vai estar lá, com certeza, no meio do caminho A maior forma é de vibrar ele Isso é uma Kriptonita? A, pulseira e B Bravo, você vai me arruinar agora? Ele nunca vai pegar suas malas mãos no G Eu não sou a única que depois disso Você percebe isso? E você não morre em si mesmo Quê? Tudo que eu precisava Mas depois É, mas não vai abrir nada, né? Nada vai ser aberto Pelo jeito não é só isso Não foi só isso não Tem mais coisa para ser feita aqui Tinha, né? Cara, muito difícil o jogo dela, cara Tá doido? Tinha que ser criminoso, cara Essa parte daí chega a ser criminosa até Só falta voltar lá do Ah tá, pensei que ia voltar lá do Mister X Pelo menos não, mano Pelo menos não, mano Pelo menos não, mano É só quando ela acaba de falar É só quando ela acaba de falar É só quando ela acaba de falar Por enquanto não pode fazer nada Pô E nem qualquer um não Isso também E aí E agora? Lá pra cima? Vamos lá, seguir lá por cima Ó, chegou lá? Ah, mas é o primeiro ainda Pelo que me parece são três tipos de energia aí, cara Tem que desligar E agora? Aí Não dá tempo Há muito pouco tempo Caraca, é heróico, mano Peguei a manha muito rápido agora, né? Pô, tá na hora, né? Passando muita vergonha Ele pode voltar lá Pelo menos eu tenho a pulseira de D, né? E os zombies no meio do caminho É claro que vai ter Opa, caminho pra lá Ah, a escrivaninha Eu só queria poder Eu só queria poder Pegar o baú do ninho e pegar as armas dele, velho Eu queria ver se os caras tira Tira uma onda comigo Não vai acontecer Pra cá não é não vindo aqui É pra lá mesmo E aí que tá pedindo a pulseira de D Algo vai acontecer Algo vai acontecer Mais um minigame Mais um minigame Oh, cê. Onde está Leon quando eu preciso? Eita. E aí E aí E aí é um de volta ao jogo agora 5 e até beber uma agulha aqui antes da continuidade um instante que eu boto E aí E aí E aí E aí E aí Pelo jeito ele não vai seguir pelo mesmo caminho que ela né E aí 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 E para a esquerda primeiro não é tudo fechado ainda vou ter que abrir então Só para ver o efeito da água espalhando se fosse mandar eu fazer aquele quebra-cabeça lá do jogo de xadrez vai ser foda caraca onde saiu caro E aí E aí E aí e essa foi na sorte não ter tomado essa abraçada agora Só tinha erva verde e não ia salvar tanto minha vida assim E aí Na fita cassete e cadê a lanterna do limpa não tá usando lanterna Voltar me acostumar a andar devagarzinho em vez de ficar correndo o tempo todo igual um doido Tô correndo muito cara Isso vai me prejudicar Pô tá peça de xadrez ali já me preocupa já esse negócio Carreira Opa tem outro hein Ah tá no corredor Caraca vou ter que fazer aquele post do xadrez tô até vendo Na cara que vai rolar isso Olha lá não tinha morrido viu Se ele quisesse me atacar pelas costas ali Eu vim daqui né As escadas Aqui não tem caminho Aqui não abre Eu tenho ali Então o único caminho é esse corredor Pegar peça de xadrez nenhum Não vou foder agora Não abre também Foi bom pegar esse item Eu tenho certeza que vou precisar usar ele Cara se eu descer por aqui acho que eu volto lá no início mano Vamos ver Vamos ver Não tem jeito né Não tem jeito É mas tá diferente Tá naquela parte que a Cleia explora Aqui não vai deixar né Eu não Eu não tenho a ferramenta dali Ainda Caraca ele morreu ainda ali ou não Morreu Não morreu nada Queria me atacar na surpresa Mas tem faca hein Ah Tem faca e tem bomba Tá caindo esse truque cara Que feio Que ridículo eu cair Pelo menos o sangue ainda tá no fine No fine bem verde Olha o truque Caindo um truque muito antigo agora Truque muito infantil Não é tão infantil que eu não acreditei que ele fosse fazer isso Feioso cara Se fingir de morto Um bond interessante Eu vou gravar o jogo para finalizar o gameplay galera Senão fica muito Muito longo E aí Chegamos na Na zona do problema Onde daqui a pouco vou ter que fazer o puzzle do xadrez com certeza Deixa eu ver se com ele não tem que ativar nenhuma alavanca Ali é só munição Pelo visto não Ele é igual ao Cleia Vai saltar ali E vai fazer a mesma trajetória Não gosto dele Não gosto do som do que Não gosto do som do que Não gosto do som do que Salve Ada! Vamos se chamar de tacar sete aqui antes da gente seguir. Não, 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 não! O William Blake, o William Blake fazendo suas vítimas, começou a pegar, olha lá falando do jogo de xadrez já. O Crenca vai rolar aí pro meu lado de novo com esse cara da cabeça. Mas vai ficar pra outra gameplay, amigos. Salvar o jogo aqui. Cerrar a diversão por hoje. Obrigado a você que assistiu aí a nossa nostálgica e nossa incrível gameplay. Grande abraço do Guy e até a próxima. Valeu!